Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que quase 300 armas de fogo foram apreendidas em média por dia em todo o país no ano passado. Ao todo, foram mais de 100 mil armamentos localizados pelas Forças de Segurança dos Estados e do Distrito Federal. Os principais tipos apreendidos foram revólveres seguidos por pistolas e espingardas. As regiões de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul lideram a lista com as maiores apreensões. O Paraná teve 6.314 armas apreendidas ao longo do ano de 2023.